Fica comigo que nesse vídeo você vai ver a diferença do alecrim que dá sementes do alecrim do campo que dá sementes, do alecrim do campo que não dá sementes Vamos lá para você conferir a diferença? Veja a diferença do alecrim do campo macho e do alecrim do campo fêmea Esse da flor amarelinha aqui, alecrim macho Essas flores aqui não dão sementes, eu não sabia disso, eu descobri trabalhando com o alecrim do campo Olha, esse daqui tem a flor branquinha, esse daqui vai dar sementes Olha para você ver, olha um do lado do outro, consegue ver? Um a flor branca, a outra a flor amarelinha O da flor amarela não dá sementes, a alecrim macho, alecrim do campo macho Esse da florzinha mais branca, ele vai dar sementes, então eu chamo ele de alecrim do campo fêmea Outra informação que é muito importante, principalmente para quem gosta de abelhas, cria abelhas É que nós estamos aqui no Paraná, é sul, já está frio, nós estamos em maio Nós já estamos quase entrando no mês de junho, eu não sei se hoje é dia 22 ou é 23 É mais ou menos isso, a data 22, 23 de junho, de maio, já estamos entrando em junho E perceba que eles estão cheios de flores E eu estava trabalhando aqui na agrofloresta, cuidando das minhas plantinhas medicinais E eu percebi que o alecrim do campo é muito importante para alimentar as abelhas no inverno Principalmente para nós aqui do sul, porque agora quase todas as árvores que nós olhamos estão sem flores Estão caindo as folhas, estão amadurecendo e o alecrim não, está florindo agora E as abelhas estão fazendo a festa, a gente trabalha, a gente escuta o som das abelhas trabalhando Muito importante para a natureza, muito importante para a nossa saúde É maravilhoso o alecrim do campo, é um cheiro extraordinário Quando você está trabalhando com ele, você sente um cheiro maravilhoso É um cheiro delicioso do alecrim do campo A parte medicinal dele é incrível também, principalmente para tratar candidíase Para tratar o estômago, para tratar diabetes, sensacional para tratar diabetes Mas agora também para tratar a natureza, por quê? Porque num tempo do frio, onde quase não tem flores, ele alimenta as abelhas E isso é fundamental, isso é muito importante Isso faz do alecrim do campo, é uma planta que eu admiro muito É uma planta que Deus criou e que pode salvar vidas e pode alimentar as abelhas E ela tem a flor macho e ela tem a flor fêmea, tá bom? Se você gostou dessa informação, compartilhe o vídeo, tá bom? Se você quiser comprar plantas de qualidade, conversa com a Larissa no WhatsApp Que está aparecendo na tela do seu vídeo agora, tá bom? Plantas de altíssima qualidade, nós estamos trabalhando com a agricultura sintrópica Sem veneno, sem adubo químico Procurando imitar a maneira que Deus criou a natureza Um ensinamento que veio pelo Ernst e está sendo replicado pelos Cepéias E se encaixou perfeitamente com a nossa ideia De viver o mais saudável possível Amando a natureza, sendo companheiro da natureza Não destruindo, né? Mas ajudando a natureza a se regenerar, tá certo? Nós dependemos dela Então, se você quiser comprar plantas de qualidade, conversa com a Larissa No WhatsApp que está aparecendo aí Atrás do seu vídeo Secas na sombra, plantas colhidas, lavadas, selecionadas pela minha esposa Feito com tudo com carinho e amor Nosso estoque é bem pequeno, mas conversa com ela Vê se tem lá, alecrio do campo, tem folha de manga, tem folha de mamão Tem erva baleira, sem madeira Somente folhas de altíssima qualidade Tá bom, pessoal? Compartilhe essa informação E não se esqueça, use plantas medicinais Porque elas irão te surpreender